Música Nossa equipe esteve no estado do Rio Grande do Norte, onde vamos conhecer os benefícios e como é produzido o sal mineral. O alimento é um dos componentes mais importantes para o bom desenvolvimento dos animais, principalmente os rebanhos criados a pasto. Os sais minerais são de grande importância para o bom desenvolvimento das funções vitais do rebanho, tais como digestão, respiração, circulação, andamento, entre outras. A carência mineral pode causar sérios danos, provocando queda na produtividade, prejudicando o crescimento e o ganho de peso e afetando a fertilidade. As necessidades minerais são de acordo com o peso e o estado fisiológico que o animal se encontra. Embora os sais minerais estejam contidos em alimentos naturais, como forrageiras, é importante que o produtor ofereça o sal no coxo, reforçando ainda mais o teor de vitaminas e sais minerais essenciais na dieta dos caprinos e ovinos. E para falar sobre as vantagens e como é produzido, nossa equipe está visitando hoje a fábrica de sal mineral Leão. E ao meu lado, o gerente comercial Sérgio Luiz, que vai falar sobre a atuação da empresa hoje no mercado nacional. Bom, Renata, a nossa empresa nasceu no ano de 1990, primeiramente atuando no mercado de comercialização de sal comum, sal branco. Agora, no ano de 2003, com o intuito de a gente conseguir atender o mercado de suplementação mineral, uma vez que nós já possuímos uma matéria-prima muito importante, que é o cloreto de sódio, no qual nós já temos ele desde 1990. Então, numa região como a nossa, que é uma região muito carente, em outros estados brasileiros também são regiões carentes, onde necessitam de assistência técnica especializada, o qual nós disponibilizamos, não só aqui para o nosso estado, mas também para qualquer outro estado brasileiro. Dispomos também de uma linha de sais proteinados, dentre elas, a linha de sal proteinado para ovinos e caprinos, onde nós temos um grande diferencial, que é o sal de ovino com coxidiostático. O sal nosso de ovino com coxidiostático, ele tem ação direta sobre o controle dos coxídios, mais precisamente sobre a emeriose. Sabemos que isso é um grande problema nacional para todos os criatórios de ovinos e caprinos. A nossa empresa, apesar de ser uma empresa com pouco tempo no mercado, que comercializa e fabrica o suplemento mineral, mas ela tem procurado atender com bastante tecnologia e eficiência, todos os criadores, inclusive a parte de logística. Nossa logística também é uma logística própria, nós temos caminhões próprios, o qual agilizam a entrega da mercadoria e dão maior segurança aos pedidos e às entregas dos criadores. Sérgio, você tocou num assunto interessante, que é a questão da carência. A gente observa que hoje tem uma carência muito grande de informação sobre a importância do sal mineral no desenvolvimento dos animais. Eu queria que você falasse sobre essas vantagens do sal mineral para ovinos e para caprinos. Vale ressaltar que há uma diferença entre um e outro. Isso, a questão da deficiência realmente existe em todos os estados brasileiros, existe deficiência de fósforo, cálcio, dentre outros micro e macro elementos que são colocados no sal mineral para atender essa deficiência que a gente já não encontra na pastagem. Na região Nordeste, como existe uma criação há mais tempo em relação a outros estados do Brasil de ovinos e caprinos, então a gente começou por aqui criando produtos especializados que atendem especificamente às deficiências de ovinos e de caprinos. Sabemos que, como você muito bem tocou no assunto, a deficiência de ovinos é uma diferença totalmente diferente da deficiência de caprino. Nossas pastagens não conseguem suprir essas deficiências. É aí onde entra o sal mineral, como um complemento vitamínico, não digo vitamínico, mas um complemento de minerais, o qual vai ajudar na fertilidade, no ganho de peso, trazendo melhores lucros ao criador, melhores resultados. Quando ocorre essa troca, essa inversão, oferece para o caprino um sal mineral que é de ovino, o que pode acontecer com o animal? Olha, existem estudos no Brasil de que os animais, os ovinos, eles têm uma maior predisposição de toxidez do elemento específico cobre. O que é isso? O caprino já não tem uma predisposição tão grande. Então, você não pode jamais fornecer um sal de caprino para um ovino. Por quê? Porque o sal de caprino, com certeza, ele vai ter uma quantidade de cobre superior ao sal de ovino. Então, se o ovino lamber o sal de caprino, ele poderá ter problemas, sim. Problemas podem ocorrer? Olha, o cobre, ele causa um efeito tóxico no animal devido ao acúmulo no fígado. Então, isso daí pode levar até o animal à morte em concentrações bastante elevadas. E somente com sal, se não for bem fornecido para o animal, isso pode realmente dar problema.